Opa, aqui é o Bernardo, tá começando mais uma edição do projeto Adubar Conhecimento, onde eu tiro dúvidas e avalio composteiras ao vivo dos alunos e alunas do curso Compostagem Descomplicada da Ecolabora, hoje aqui com a presença do meu aluno Sérgio, que já tá na área, vamos conhecer ele aqui e ver como eu posso auxiliá-lo aí com a compostagem, vamos lá. Opa! Fala Sérgio. Tudo bem, tá me ouvindo? Sim, tudo bem, por aí. Tudo ótimo, obrigado. Maravilha. Sérgio, de onde você tá falando mesmo? Eu tô falando de Piracaia. Piracaia, São Paulo? Isso, São Paulo, perto de Atibaia. Legal demais. Sérgio, antes da gente começar aqui a avaliar aí a sua composteira, saber tirar suas dúvidas, eu queria saber um pouquinho da sua história aí, como é que a compostagem chegou na sua vida e ontem você me contou também que você já foi guitarrista aí do Raul Seixas, do Belchior, é isso mesmo? Como é que isso foi acontecer aí na sua vida? Conta pra gente. É isso mesmo, eu sou músico, né, desde praticamente profissional, desde os 18 anos. Tô fazendo meia-três agora, então são vários anos aí, né, trabalhando como profissional. E eu, há muitos anos, né, toquei quando, enfim, tava mais jovem, tocava muito, né, com artistas e fazia turnês. E entre esses artistas teve o Raul Seixas e principalmente o Belchior, com quem eu fiquei 15 anos. Belchior foi, assim, um caso de amor, pode-se dizer, porque eu fiquei bastante tempo com ele, de 86 até 2000. Quando eu fui, então, pra Portugal, a gente, né, eu e a minha família, a Jaque, que é a minha companheira, mas ela não pôde estar aqui hoje, infelizmente ela teve que sair pra resolver uma coisa. Mas, enfim, nós fomos pra lá, com o meu filho também, e lá também, segui sempre fazendo, né, nessa atividade musical. Trabalho também com produção musical em geral, faço trilha, eu tenho um home studio, onde eu faço esses, projetos, e lá em Portugal também. Toquei com um monte de gente bacana, que, assim, o meu home lá, o Aps, foi o Madri Deus, que era uma banda que é famosa na Europa e tudo, e da qual eu já era muito fã aqui no Brasil e jamais poderia imaginar que eu ia tocar com eles. E foi, assim, uma coisa muito bacana. E ao longo de toda essa trajetória, a gente aqui em casa sempre teve uma... a gente sempre procurou, né, comer o mais natural possível, o mais sustentável possível, sempre fazendo separação de lixos, né, pra reciclagem e tudo mais. E quando voltamos de Portugal em 2010, 2011, mais ou menos, aí a gente... a gente tinha uma casinha já aqui em Piracaia, e aí a gente começou a frequentar muito mais aqui. Então, essa vontade, esse desejo, né, de ter uma vida saudável no campo foi cada vez aumentando mais e a gente só não tinha... só não viemos antes porque a casa era muito pequena e eu, pra vir, né, tinha que continuar trabalhando, tinha que trazer o home studio, tinha que ter toda a condição, né, pra ter... poder trabalhar daqui. Na época também não tinha uma boa internet, agora tem uma internet fibra ótica e tudo mais, então facilitou muito. E a gente veio veio pra cá, pra essa casa maior, e aqui a gente tá com esses planos. A gente já tá fazendo a compostagem, a gente tem um gramado, uma área bem grande aqui, que a gente quer fazer uma horta, assim, muito brevemente. A gente tem uma pequena... um pequeno minhocário de três caixas, né, depois eu posso te mostrar. E aí, assim, agora a gente achou que é hora de intensificar esse... esse lado, né, de poder praticar com mais rotina, né, toda essa coisa que a gente gosta mesmo, de natureza, de ter a horta, de... né, de preservar o solo, recuperar o que for possível e tudo mais. Acho que é um apanhado resumido é mais ou menos esse. Não, muito legal. Ué, então podemos aí já conhecer suas composteiras, tirar as dúvidas, o que que foi que vocês estão aprontando aí? Joel, deixa eu te mostrar inicialmente que tá mais pertinho aqui, só o minhocáriozinho aqui, só pra te falar a história dele. A gente não sabia como mexer muito nele, mas aí a gente... agora a gente deu jeito. A gente tá... deixa eu virando aqui, ó. A gente tem essas duas caixas, né, que a gente tá fazendo ao mesmo tempo nela. Então, ó, ela tá com papelão aqui, um pouco úmido, mas a gente pôs também um pouco de selagem. Aparentemente, quer dizer, eu não sei se tá úmido demais ou... as minhoquinhas estão lá, elas estão ali, não tão... Escapando, aparentemente, até onde a gente consegue identificar, tá... tá normal. Mas eu não sei, você poderá saber melhor do que eu. Então é isso. Aí a gente... Você cobriu bem aí o... desculpa. Isso. A gente cobriu bem, né, pra não deixar... Isso, tá bem coberto. Tá bem cobertinho, a gente cobriu com papelão e depois também com serragem, pra não... Enfim, pra ficar... não ficar excessivamente úmido, né? E assim, ela tá legal. Deixa eu dar uma travada aqui. Deu pra você... Estravou aqui o Sérgio. Vamos ver se ele vai voltar. Queria saber se ele já tá colhendo biofertilizante. Acho que voltou, né? Você tá me ouvindo? Voltou. Não, não tava te ouvindo, não. O que que você falou? Ah, então. Então, a gente colocou, mais ou menos, dia 3 de março, né, o material orgânico ali. Agora, né, acho que tem que deixar ali um bom tempo até poder... Sim, ó, travou de novo. Deve ser a internet aí. Sérgio, vamos ver aqui se vai voltar. Será que sou eu que travei aqui? Ou tá todo mundo assistindo? Acho que é você que travou aí, viu? Voltou agora, Sérgio. Puxa vida, que pena. Tá meio, meio... Mas acho que é porque eu mudei de lugar. Vamos ver, vou torcer pra ser. Então, aí a minha dúvida é quanto tempo, né, que a gente deveria deixar pra poder tirar o húmus. Então, é do minhocário a gente tá falando, né, agora. Depois você vai me mostrar a termofílica também. Mas o minhocário em si... O minhocário em si... O seu minhocário tá precisando de mais caixas ali, né? Ele não tá tão bem dimensionado. Tá ouvindo aí, Sérgio? Agora voltou, voltou. O seu minhocário já tá lotado, né? Você precisaria de mais caixas ali pra ele ficar melhor dimensionado, né? E aí, você colocou quando? Você falou que você fechou ali eles, que você encheu elas, as caixas. Tá travando. Acho que se der pra você ficar mais próximo do modem aí da internet, acho que vai funcionar melhor, hein? Tá ouvindo? Tá caindo. Deixa eu te falar. Talvez você ficar mais próximo do modem aí da internet. É, puxa, eu tava... Eu tava mesmo do lado, meu. Então tô... Do lado mesmo assim. É, eu vou... Tudo bem, eu vou aqui indo pro minhocário. Vamos ver se aqui eu pego o outro modem. Talvez ele... É, mas agora tá ok. Agora foi. Agora tá, né? Então, eu coloquei, Bernardo, meio a olho, assim, sabe? Foi uma quantidade que a gente achou que ali ficava harmônico, né? Com aquele tanto de minhoca e tanto de coisa. Então, assim, não tem... Não tem... Não tá excessivo. Nos pareceu ali, né? Uma coisa equilibrada em função do que a gente já tinha... A gente tem mais de um ano essa composteria, mas nunca ela foi tão, assim, muito operacional. Porque a gente não sabia como tirar o humus. E agora que ela parece que começou a dar certo mesmo. Então, né, então... Não, assim, tá ótimo, tá bem... Você cobriu bem ali, então não vai ter nenhum... Evita qualquer problema aí com mosquito, né? Mosquinha. E agora é aguardar mesmo. Vai demorar aí de um a três meses pra aquilo virar realmente uma terra fofinha. O que você pode fazer é, durante as próximas semanas, você observar se os resíduos orgânicos já viraram humus e se você pode reaproveitar esse material seco, colocando mais resíduos ainda. Porque, às vezes, por ela ser uma caixa não muito grande, os resíduos todos já viram humus e fica lá sobrando o material mais duro, que é o papelão, no caso, que você usou, né? A serragem. E aí eles vão demorar mais tempo pra se decomporem. Então, você pode continuar reaproveitando eles, colocando mais resíduo orgânico. Entendeu? Certo. Certo. E esse resíduo orgânico que tá lá dentro, a gente mexe ele ou deixa ele quietinho lá? Então, uma vez por semana eu indico você dar uma olhada se tá compactado ou não e se precisa dar uma revolvida. Ah, pra descompactar, né? Se for o caso. É, caso, se for o caso. Se tiver tudo ok, você não precisa mexer não. Mas é bom você avaliar, né? Pra ver como é que tá o processo, como é que tá a unidade, como é que tá a compactação. Então, porque às vezes se ficar muito seco também, é isso que eu te falei. Às vezes os resíduos orgânicos já se decomporam e só tá um excesso de matéria seca. Então, aí você já pode dar uma revolvida ou colocar mais resíduos e reaproveitar essa matéria seca. Entendeu? Então, é bom você avaliar uma vez por semana. Você vai lá com um ansinho lá, dá uma mexida pra ver como que tá lá mais pra baixo. Perfeito. Tá joia. Beleza. E, bem, com relação ao minhocário era isso. E agora tem a composteira, né? Que eu queria só te mostrar. Vamos ver se a internet vai chegar lá. Deu uma pausa aí de novo. Deu uma travada aqui, pelo visto. Torcer pra voltar. Voltou. Ah, já chegou aí. Boa. Então, basicamente, a gente... Aqui eu não encontrei feno, mas tem muita folha seca. Então, acho que tudo bem a folha seca. Eu até pensei, eventualmente, comprar um fardo de feno de cavalo na cidade e tudo, mas não sei se precisa. É isso que eu queria te perguntar. Não precisa. Molha de folha seca, assim, tem bastante aqui. Ainda mais porque você colocou essa tela galvanizada aí, que faz uma... a segura, né, lateralmente a estrutura, você pode fazer o mesmo desenho usando só folhas secas e não tem problema nenhum. Tanto nas laterais como pra equilibrar a relação aí carbono-nitrogênio. Certo. Tá show de bola. Beleza. Então, assim, a gente, mais ou menos, a cada... Ah, vou de novo. Internet no campo nem sempre é das melhores, né? Mas, paciência. Vamos ver. Vai voltar aí. Torcer pra voltar. Voltou agora. Talvez a composteira esteja um pouco grande, né? Pro volume de material que a gente tem. Mas acho que não tem problema, né? A gente vai pondo ali dentro, na medida que vai... A cada dois dias, um baldinho inteiro desse e a gente vai colocando lá. Uma hora vai, né, ficar legal. Esse é o baldinho? Esse baldinho aí da lateral é o que você coloca? Isso. É esse volume, mais ou menos. Tem o quê? Um baldinho pra você ter a referência do tamanho dele? Esse tamanho aqui, ó. Deve ter uns 5 litros, né? É, eu acho que até mais, viu? Talvez. Um pouquinho mais, talvez, né? É, uma média de 5 litros, mais ou menos. Uma média, né? A composteira termofílica, você já notou se ela tá esquentando? Já notou, Sérgio? Se quiser voltar a câmera aí pra você, pra gente conversar. Ou voltar lá pra próximo da internet, acho que já dá pra gente conversar melhor sobre ela aí. Agora que voltou de novo. Se você quiser voltar a câmera pra você aí, a gente consegue conversar. E se você quiser ir mais próximo lá da internet... Eu vou lá, eu vou perto do modem. Então, assim, pondo a mão por cima das folhas, eu não sinto quente. Mas dentro é possível, né? Não sei. Eu não verifiquei isso. Quando você coloca mais resíduos lá, você dá uma revolvida e percebe isso ou não? Desculpa, quando eu coloco mais resíduos? Mais resíduos, né? Não, eu não reparei, na verdade. Porque também tem uma coisa, a gente vai colocar agora, acho que pela quarta vez, eu acho. Então, não foram muitas ainda, né? Então, eu vou procurar observar na próxima colocação. Eu observo isso. Eu vou ver se ela tá esquentando. Tá. Aí, porque assim, Sérgio, a termofílica, vamos dizer assim, um mínimo ideal pra colocar de uma vez nela, pra ela esquentar e fazer um processo bem mais eficiente, vamos dizer assim, seria uns 10 litros, né? Mais ou menos o dobro do que você tá colocando ali de uma vez. Que aí você consegue ativar mais os micro-organismos. Porque quando você coloca pouca coisa, como, por exemplo, até 5 litros, eu diria que é pouca coisa, fica muita matéria seca pra pouco resíduo. Então, você não equilibra muito bem essa relação carbono-nitrogênio, né? E aí, não esquenta. Não é que o processo não vai acontecer. Nesse sistema, ele vai acontecer. Só que ele vai demorar mais, entendeu? Entendi. Porque vai ficar muito seco, às vezes desequilibrado. É um processo que fica mais lento. Dá pra fazer também, não tem problema. Mas se você puder, por exemplo, pegar um balde maior de 15 litros, vamos supor, e colocar esse baldinho nele e aumentar um pouco esse tempo que você vai abastecer a composteira, né? Até ele ficar cheio, você consegue uma eficiência melhor dessa composteira. Ótimo. Então, eu vou fazer isso. Aí, você vai perceber, você vai perceber que ela vai sentar, ela vai ativar, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Então, eu junto um pouco mais de material antes de colocar, né? Pra colocar tudo junto, né? Isso. Tipo o dobro daquilo. É só você ter um recipiente maior, virar esse baldinho, porque esse baldinho provavelmente fica na cozinha, né? Isso, é. Então, você deixa um lugar ali, só pra você esvaziar o da cozinha, e vai demorar aí, você enchendo ali, um balde de 10 litros já é suficiente. E aí, você coloca uma quantidade maior de uma vez, que aí você consegue dar um impulso mais interessante pros micro-organismos ali. Tá, mais dinâmico. E equilibrar melhor essa relação com a matéria seca. Certo. No caso, esse baldinho, se eu for encher ele mais, por exemplo, a cada vez que eu, vamos supor, ao fim do dia, né? Que ele tá cheinho, pra não ficar exalando ali muita coisa, pode pôr uma camadinha de serragem, será no baldinho mesmo, pra evitar o... Tanto no começo dele, né? Porque geralmente na base escorre um pouco de... Isso, é. Pode colocar na base um pouquinho, como em cima também, que aí já começa uma pré-compostagem ali, inclusivo. Certo, legal. Como se fosse o vaso compostor, sabe? Que tem lá no curso, né? Você faz já uma pré-compostagem ali, depois joga na termofílica e já era. Certo, beleza. Aí, Bernardo, eu tenho aqui umas pequenas duvidazinhas, assim, rápidas, né? Que eu anotei. Por exemplo, a gente tem bastante folha que cai aqui no nosso quintal e tudo, mas eu observei que muitas vezes elas... A gente tem um cachorro que a gente adotou aqui também, que solta pelo pra caramba. E muitas vezes essas folhas estão com o pelo dele. Tem algum problema? Pode juntar tudo e jogar... Pode juntar tudo. Inclusive, se você quiser fazer a compostagem das fezes dele, é possível também na termofílica. Certo, legal. Aí depois você só vai evitar usar esse adubo na horta, mas você pode usar ele para as árvores, né? Para as plantas ornamentais. Certo. Mas pode aproveitar. Cabelo nosso também, tudo é rico em nutrientes também e composta. Beleza, jóia. Beleza. Ah, outra coisa agora, Bernardo. A gente tem um consumo muito grande de frutas cítricas, né? Principalmente laranja e abacaxi. Então, assim, todo dia, no material orgânico, tem ali pelo menos a casca de três ou quatro laranjas. E ali de, sei lá, de quatro em quatro dias, tem um monte de casca de abacaxi, que a gente toma um suco verde de manhã, né? Que vai abacaxi. Então, sempre tem. E aí, tem algum problema de desequilibrar muito a mistura? Ou a gente pode pôr que a natureza se encarrega ali de... Ixi, ela devora os micro-organismos ali. Não tem essa questão da acidez, né? É só no minhocário que a gente evita, porque as minhocas são mais sensíveis de um ambiente mais ácido. Agora, na composteira termofílica, assim que passa esse processo termofílico, dos micro-organismos ativarem ali, o processo de decomposição, eles equilibram esse pH no final. Ah, perfeito. Então, não tem problema. Tudo que é orgânico pode ser compostado. Mesmo esses alimentos mais ácidos, que no começo deixam o ambiente mais ácido, mas depois que eles vão sendo consumidos ali, né? Vão sendo decompostos, essa acidez equilibra. Não tem problema. Legal. Pode usar, sim. Pode usar caminhão de limão aí, que você composta e faz um composto bom. Uhul, beleza. Que bom. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque... Mas aí você explicou bem. Isso tudo se transforma em outra coisa, né? Isso. Aí, com o tempo, esse pH, né? Que essa medida que a gente usa para medir a acidez, ela se estabiliza. Então, é muito inteligente o processo. Por isso que a compostagem é um processo eficiente. Ela consegue reorganizar esse material e deixar ele com uma alta qualidade para usar como adubo, né? Legal, joia. Super adubo. E aí, Bernardo, por exemplo, folha de araucária, pode pôr também? Porque ela é bem... Às vezes ela demora um pouco, né? Ela é até meio agressiva, machuca a mão, né? Mas, enfim, tem bastante aqui também. Então, podemos pôr normalmente. Pode pôr. Eu tenho duas araucárias aqui atrás também, cara. Que dá realmente... Essa folha, eu não sabia, mas ela é medicinal. Tem gente que faz uns preparados com ela. Depois você pode pesquisar para você ver. Ela tem propriedades medicinais. Só que ela é um espinho, né? Muito espinhenta. Difícil de manusear. E cai bastante, né? Eu tenho feito aqui a base da composteira termofílica com elas. Ah, legal. Eu usei bastante também a base. Os galinhos e tudo, mas também pegamos um monte de folha de araucária. Funcionou bem, né? Porque ela dá o espaçozinho, dá sustentação, né? Da sustentação, ela demora... Foi bem eficiente. Ela demora um pouco para se decompor. E ainda protege mais, porque realmente ela é espinhenta, né? É danada, né? É danada. É danada, não vai entrar bicho ali, né? É, não vai entrar, porque é doído, né? O espinho dela... Nossa! Machuca para valer. Usar luvas e tal, mas pode usar ela como matéria seca. Legal. Joia. Até pensei em triturar ela. Não sei se você tem triturador aí. Não tenho, mas eu pensei também. Eventualmente, talvez seja bom ter, né? Em algum momento. Em algum momento, é. Acelera os processos aí. Mas ela... Aí eu até pensei nisso, mas falei, nossa, aí vai ficar o espinho pequeno ali, vai ser difícil do mesmo jeito de manejar. Pois é, vai... Até você vai ficar pior, porque você não vai ver ele com facilidade, né? Ela é custosa. Mas é depois que eu falei, ah, é medicinal e tal, é bonita, deixa ela aí, vamos ver. Mas é, mas pode compostar também. Joia. Aí outra coisa, Bernardo. Por exemplo, quando eu vou colocar o material orgânico novo, mistura com o anterior ou não? Vai fazendo camadas, cada uma no seu andarzinho ali. Não, é interessante misturar, porque, assim, né? Você vai abrir a composteira, né? O material seco. Vai colocar... Eu costumo dar uma misturada, tanto para inocular os micro-organismos que já estão ali ativos, nesse material novo, como também para dar uma oxigenada lá dentro, para dar uma acelerada no processo. Então, de dois em dois dias, você pode fazer essa mistura também, para acelerar. Tá joia. Perfeito. Aí, outra dúvida, na hora de a gente abrir a composteira, por exemplo, a gente vai abrir, aí vai estar tudo aquilo lá. Aí a gente mistura tudo com a matéria seca. Também, como é que aí a gente faz o aproveitamento ali do material que foi compostado? Então, aí existe, na composteira termofílica, existe uma arquitetura que tem como se fosse as paredes de matéria seca, concorda? Isso. Você faz a estrutura da base, depois coloca a matéria seca em volta e faz como se fosse paredes mesmo, né? E um telhado com matéria seca, um casulo. Essa matéria seca, ela vai demorar muito, ela não vai se decompor, porque ela não tem uma relação com carbono e nitrogênio, ela é só carbono, né? Então, ela é muito seca e ela vai servir de proteção mesmo. Então, essa você sempre vai abrindo para melhorar as paredes e depois cobrir de novo. Num próximo momento, você pode até reutilizar para a próxima composteira esse material. E aí, isso é uma coisa. A outra coisa é a matéria seca que você vai colocar junto para misturar com os resíduos orgânicos e equilibrar esse 3 para 1 ali, que é a média dessa relação carbono-nitrogênio, né? Certo. Então, são duas coisas diferentes. Quando você abre ela, você coloca os resíduos orgânicos, dá uma oxigenada, uma misturada e coloca mais a parte de matéria seca para equilibrar essa nossa receita, vamos dizer assim. Isso. Aí, depois você cobre com matéria seca só como proteção. Tá. Foi isso que você perguntou? Ficou mais claro? Isso, é. Então, na verdade, a gente vai aproveitar o recheio, né? O recheio do casulinho ali que a gente fez, né? Exatamente. O recheio que está acontecendo e tem essa estrutura de proteção que, como a gente faz um processo econômico, a gente nem precisaria, por exemplo, da tela galvanizada, né? Porque a própria estrutura de matéria seca já é uma barreira ali. Serve para fazer contenção. Ela serve para isso, na verdade, né? Esse esqueleto, né? Essa parede de matéria seca. Certo. E aí, bom, era isso aí. E aí, acho que com a composteira, eu já tirei as dúvidas. Eu só tenho agora uma dúvida com relação ao vinagre. Ao vinagre de abacaxi, né? Que você viu que a gente fez aqui. E aparentemente ficou muito legal. Agora, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Por exemplo, o seu ficou pronto em 10 dias, né? Mais ou menos. Aqui também ficou mais ou menos em 10. Ou seja, menos de 15. Se, o que acontece, vamos supor, se a gente deixar os 15 dias, mesmo depois dele ter parado as bolinhas e tudo, se deixar ele mais tempo, ele vai ficar mais forte ou não necessariamente? Então, aí, o que acontece? Não sei se você já experimentou fazer com maçã também. Dá para fazer com todos os assuntos. Ainda não, ainda não. Fica melhor ainda. O que acontece? O processo ali de fermentação, que acontece dentro da água ali, ele vai soltando as bolinhas, que é o oxigênio que vai saindo desse processo. Chega uma hora que para, né? Que é a hora que está pronto. Se você deixar mais, o que acontece? O material do abacaxi, a casca que vai ficar ali, ela vai começar a apodrecer, se decompor mais ainda, e aí tende a acontecer um processo de fermentação sem oxigênio ali, porque já saiu todo o gás, todo o oxigênio ali, começa a ser um processo de fermentação anaeróbica. Se você deixar muito tempo, isso vai virar um biofertilizante, que você pode até diluir e usar nas plantas, por exemplo. É interessante. É interessante, mas aí perde esse aspecto desse ponto do vinagre, dessa fermentação específica, que acaba quando acaba o oxigênio, entendeu? Entendi. Quando acaba a dispersão de gás. Entendi. Esse biofertilizante fica alguma coisa semelhante ao chorume do minhocário? Então, não tanto, porque só tem abacaxi ali, né? No minhocário tem mais resíduos diversos, tem a própria, tem esse equilíbrio com a matéria seca, né? Que umedece também, tem outros hormônios aí por conta das minhocas que digerem esse material, então é muito mais rico. Se você for fazer um biofertilizante, como na agricultura se faz muito, é você colocar muitos resíduos, como se você fosse fazer o vinagre de um punhado de resíduos orgânicos juntos. De um monte de coisa, entendi. Aí coloca açúcar também. Pode ser feito também, então. Pode ser feito. Só que fica muito forte, você tem que diluir aí, às vezes, um para cem, por exemplo. Sim, nossa, bastante mesmo. É uma bomba, é. Mas o biofertilizante, para você fazer, para a horta, para a planta, uma forma simples de fazer é isso. Você joga resíduo orgânico na água, pode fazer tanto tampado ou não, aeróbico ou anaeróbico, coloca açúcar ou melado de cana, às vezes coloca esferno também para ter mais micro-organismos e deixa fermentando lá por 30, 60 dias. Tem gente que deixa seis meses fermentando. Seria esse caso que você perguntou. Aí, no final disso, você coa, você tira uma matéria mais grossa que tenha ficado e aí dilui esse líquido que ele vai ser um biofertilizante rico também. Legal. Isso vale, tem validade, ele dura bastante. É, dura bastante. A validade é difícil da gente saber sem ir num laboratório e fazer uma análise, mas dura bastante. E fica muito concentrado, fica muito concentrado. Certo. E aí tem várias receitas. E é legal para a horta, então, como complemento assim para o material que a gente está compostando e do rumo, tudo. Isso pode ser um bom complemento também para a horta, esse biofertilizante? Pode ser, com certeza. Porque os biofertilizantes, eles são mais assimiláveis, né? A planta assimila mais rápido. Só tem que ter atenção na diluição, porque ele vai ficando uma bomba mesmo. Senão mata ela, né? É, fica muito forte esses biofertilizantes. Igual o do miocário, que tem que diluir um para 10. Esses que faz com fermentação mais demorada, às vezes tem que diluir um para 100, né? Então, é pouca coisa que use. É um torpedo mesmo. Rende bastante. Mas é isso, é engraçado ver esses processos, né? Porque os micro-organismos ali, tanto no vinagre, ou eu também faço kombucha. Não sei se você gosta de kombucha, kefir. Gosto, então vou fazer também. Vou fazer a experiência. É todo mundo da mesma turma. Então, vai assim, começa como um chá, depois vira um vinagre, né? Ou no caso da kombucha, um refrigerante natural, vai virando um espumante, um vinho. Depois vira vinagre, depois vira biofertilizante. Vai dar as etapas. É justamente isso que eu ia te perguntar. No caso do vinagre, vamos supor, é que eu não vi com muita atenção o lance da kombucha. Mas, por exemplo, o mesmo procedimento, né? De você pôr a colher de açúcar na casca de abacaxi e tudo. Naquele ponto que ela tá lá, ferviando e soltando, aquilo já é um refresco, né? Já é um probiótico ali, não é? Já é. Já poderíamos beber aquilo, né? Sim, tem gente que faz, eles chamam de fermentação selvagem, né? Tem, o pessoal faz muito com gengibre. Tem algumas receitas na internet de fermentação selvagem. Aí, depende, assim, eu não posso afirmar que o de abacaxi você já pode beber. Mas é porque é igual o vinagre, né? Você pode beber, mas o ideal seria fazer um teste, né? Pra saber se produziu algum álcool, por exemplo. Se tem alguma substância ali que possa ser prejudicial. Mas, em tese, é uma fermentação selvagem, é um probiótico. Assim como o vinagre é, né? Como o vinagre é. Agora, a questão do abacaxi, a gente já há muito tempo, desde que a gente começou esse negócio do suco verde com abacaxi na receita, a gente sempre, eu pego a casca do abacaxi e ponho na água. Eu não ponho o açúcar, mas aí eu ponho na água e ponho na geladeira. E aí ele vai, ele faz esse processo, acho que não tão rapidamente, porque não ponho o açúcar, mas ele vai, ele vai soltando. E muitas vezes, quando ele fica muito tempo lá, ele vai ficando cada vez mais forte e fermentando. E aí a gente bebe, nunca fez mal. Ó, que legal. Ele tem a própria açúcar, né? A frutose da fruta ali já funciona. E o próprio açúcar dele se encarrega, é. Que legal. Não, é muito legal. Deixa eu só esclarecer pra quem tá assistindo, né? Porque lá no curso tem, né? Uma aula bônus de como fazer o vinagre natural, né? E as pessoas, às vezes, acham que não tem relação, mas tá tudo relacionado. Porque é tudo micro-organismo, é fermentação, com ou sem oxigênio, às vezes. Mas faz tudo parte dessa nossa microbiota natural, né? Tanto pra compostagem, pras plantas, como pra gente também. E, Bernalho, eu acho que assim, as dúvidas que eu tinha eram essas. Acho que tá tudo esclarecido, tudo belezinha aqui. Tudo pronto pra outra. Aí depois, só na hora da horta, que aí eu vou querer conversar com você, né? Num outro momento, mas aí é outro assunto, outro momento. Outro momento. Tem até o curso nosso, não sei se você viu que tem um curso de horta também. De vez em quando eu faço o lançamento deles aí. Em breve eu abro uma próxima turma. E aí a gente fala mais. Legal, legal. Mas que bom, Sérgio, que você tá aproveitando esse espaço bonito aí em Piracaia. Reaproveitando esses recursos. E você fala de onde, Bernardo? Onde você tá? Hoje eu tô em Uberlândia, Minas Gerais. Ah, você é mineiro? Mineiro. Triângulo Mineiro aqui. Maravilha, que bom. Qualquer hora eu vou dar um pulo aí em Piracaia, quero conhecer as cidades, as iniciativas. Ah, então. Como eu falei, tá convidado. Tá convidado aqui. A gente é vizinho do Dirso aqui. Todo o pessoal que você falou ali, tá tudo aqui no entorno mesmo. Então... Com Vila Clariana também, tá aí do lado? Isso, é. É, o condomínio aqui faz divisa com a Ecovila. Você vê? Olha, ali aquelas casas ali. Ali é Ecovila. Ah, pertinho. E o Dirso fica ali, mais ou menos. Atrás daquele montinho é a casa do Dirso. E aqui é o universo da floresta. Aqui é a divisa de trás. Que o pessoal... Que era um pessoal da Ecovila, né? Inclusive o Hiroshi e mais alguns. E eles compraram esse terreno imenso aqui, que era uma fazenda. E agora estão ali reflorestando, fazendo um trabalho bacana ali. Que legal. Você tá bem no alto aí, então. Bem no altinho. E agora tende a esfriar aí, né? Aí parece... Ah, é. É meio frio aí, né? É. Como a gente gosta, né? Então é bom. Serra da Mantiqueira aí? É, né? Aqui é quase já. Não é exatamente a serra, mas é já ali no rumo. Ali no caminho da subida. Maravilha. Sérgio, um prazer então falar com você. Quem sabe a gente tenha a oportunidade de encontrar por aí. Vamos sim. Puxa, vai ser um prazer muito grande. Obrigado por tudo. E nós vamos... Isso, com certeza. E a gente vai se falando. Estamos te acompanhando aí. E vamos em frente. Muito legal ter te conhecido. A gente curtiu muito. Pena que a Jaque não tá aqui, mas ela falou pra eu mandar um beijo pra você. Você vai ter a oportunidade de conhecer ela em outro momento. Tá bom. Manda um abração pra ela aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado, viu? E tudo de bom aí. Até mais. Valeu. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.